E aí, Orphan. Vem brincar, vem. Chega mais. E aí, Orphan. E aí, Orphan. Você é muito boa. Eu tenho que reconhecer. Mas eu... Sou mágico. E agora é o próximo truque. Não! 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 Ascurei se convosca à chão da cabeça Ascurei se convosca à chão da cabeça Ascurei se convosca à chão da cabeça